E a temperatura tá a subir, tá a subir, tá a subir, tá a subir. Onde está o gerando? Caramba, lembra desse? Quanto tempo, né, Caramba? Olha que aí, né? Peguei cinco minutos já aqui. Vamos lá. Piadinha mesmo, né? Vamos lá. Na mesma ideia do movimento fora do eixo, vamos fazer um movimento de contrafeso. Para que? Esses movimentos de contrafeso servem para você, digamos assim, alongadas, Criar uma sensação de um elástico, uma constância. Então, vindo do próprio corredor, né, eu abraço o caderno mais em cima e faço uma condução mais intensa, mais nessa direção, na direção horizontal, de forma que ela passe e termine do lado do outro lado. Repara que o quadril vai passar um pouco, porque eu bloqueio em cima, o quadril passa um pouco. Diferente se eu estivesse fazendo o quê? O mesmo movimento, mas se eu seguro mais para dar ao par, eu vou acabar produzindo o quê? Um cambreio tradicional, que vocês têm. Né, já conhece. Se eu seguro mais em cima, eu produzo um rompeio. Ó, nova palavra, hein? Cadê o cara? Ó, ó.